Na delicadeza Na delicadeza de mulher Maternidade sem igual Sem pecado concebida Escolhida pelos olhos de Deus Bendito entre as mulheres Tu és Bendito o fruto do Teu ventre Deus escolheu para ser a Mãe de Deus Ave cheia de graça Mãe de Deus e minha Mãe Do Natal do Teu Salvador És bendito e Sua alma exultou De alegria no Teu Salvador Na delicadeza de mulher Maternidade sem igual Sem pecado concebida Escolhida pelos olhos de Deus Bendito entre as mulheres Tu és Bendito o fruto do Teu ventre Deus escolheu para ser a Mãe de Deus Ave cheia de graça Mãe de Deus e minha Mãe No Natal do Teu Salvador És bendito e Sua alma exultou És bendito e Sua alma exultou De alegria no Teu Salvador És bendito e Sua alma exultou De alegria no Teu Salvador De alegria no Teu Salvador De alegria no Teu Salvador Amém.